Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e vou trazer nesse vídeo as últimas informações da chamada terceira via que perdeu o seu principal partido União Brasil que faz um movimento que pode facilitar a vida de Ciro Gomes, Ciro que comentou sobre isso no dia 5 de maio pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, eu vou falar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações deixa like se gostar, joinha para baixo se não gostar, comenta aqui embaixo o que você está achando disso tudo a sua opinião é muito importante para nós e claro, o compartilhamento em grupo de WhatsApp é também fundamental para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, é o seguinte, então Luciano Bivar, presidente da União Brasil anunciou no dia 4 que o partido saiu do bloco do chamado Centro Democrático ou Terceira Via e que o partido dele então terá chapa pura, ele saiu falando de forma firme contra os outros partidos enfim, meio que perdeu a paciência. Quais partidos ficaram nesse bloco então? PSDB e Cidadania que estão formalizando uma federação e o MDB e na fala do Bivar, além de ela anunciar que o partido estava saindo do bloco ele anunciou que a União Brasil terá chapa pura, mas eu acho que por enquanto é só uma jogada para tentar cavar a vice de um outro candidato, já falo quem muitos chegaram a especular do Sérgio Moro retornar para ser de novo candidato à presidência mas sinceramente eu acho que isso não vai acontecer, o Moro já vinha caindo nas pesquisas e quando faz esse anúncio de que não é mais candidato, virou aquela confusão aí ele disse que poderia ser, deu uma nota duríssima do partido contra que se ele quisesse realmente era tentar algo lá, estadual, federal ou senado pelo estado de São Paulo mas para o Senado a situação dele ficou difícil porque o partido tem Milton Leite que era o nome forte do DEM, que nessa fusão ficou o nome forte da União Brasil e tende a ser o candidato ao Senado lá no estado de São Paulo então a situação de Sérgio Moro é bem delicada e uma fonte ligada a ele disse algo importante ao UOL neste dia 4 mesmo, né? abre aspas, ele está muito desgastado, a União Brasil quer colocar Moro no tamanho que eles acham que ele tem que é para o Congresso Nacional, avalia-se que Moro consegue cerca de 2 milhões de votos por São Paulo se concorrer ao deputado federal, o que daria bastante cadeira ao partido aqui fala cadeira, mas vamos lembrar é a quantidade de deputado federal que cada partido tem que vai dizer quanto que o partido receberá de fundo eleitoral e também tempo de televisão, né? nas eleições seguintes então o interesse da União Brasil aqui é ter Moro como deputado federal por uma questão óbvia, o partido se fortalece naquilo que enfim, é o interesse de muitos partidos então para o partido não faz sentido pegar um candidato que seria fortíssimo a deputado federal porque eu acho sim, independente do que eu penso do Moro seria eleito com folga e faria uma votação expressiva puxando outros candidatos para a presidência, o Moro, além de ter demonstrado um total despreparo para essa função super importante insista, eu acho que ele não teria chance diante de tudo o que já aconteceu e a União Brasil tem dito que não vai nem com Lula nem com Bolsonaro o próprio Bivar reforçou isso também nessa sua fala e chapa pura sem Moro, com o Bivar encabeçando com todo o respeito aí que a gente tem que ter pela pré-candidatura de todos os candidatos a gente pode ter divergências aqui e ali mas se o Bivar se coloca como candidato a gente tem que respeitar esse lançamento mas sinceramente eu acho que isso aqui não vai para frente e o Bivar não é o tipo de candidato que às vezes lança o nome à presidência visando um certo crescimento para 2026 Bivar já é um nome antigo no meio político então esse tipo de projeção acredito que não combina com ele e eu acho que aqui sim deve estar tentando cavar uma vaga de vice para o partido em outra chapa em qual chapa? Na de Dória e Simone Tebet não vai mais porque se fosse teria ficado lá nesse bloco da terceira via vão com quem então? então se quiserem de fato ter alguma força para derrotar Bolsonaro e Lula e tirar um deles do segundo turno a União Brasil vai ter que deixar algumas diferenças de lado elas existem e não são pequenas para apoiar Ciro Gomes Ciro que está em terceiro bem posicionado para receber voto útil contra essa polarização e eu insisto que o voto útil que o Ciro vai receber lá na frente pode vir dos candidatos que estão atrás que podem ver nele e falar puxa né, eu até gosto da Simone Tebet, gosto do Dória, gosto do Janones ou a pessoa está em dúvida, está querendo votar nulo mas que pode enxergar no Ciro a chance de tirar Lula ou Bolsonaro do segundo turno e o Ciro pode herdar votos quem está na frente tanto que está com o Lula porque não quer Bolsonaro mas está louco para surgir uma alternativa e também quem está com Bolsonaro à espera dessa alternativa se fortalecer mais para enfim, oferecer ao Brasil um segundo turno de maior qualidade do que seria uma tragédia Lula contra Bolsonaro então a situação do Ciro não é fácil mas é muito melhor do que de outros nomes que estão aí bem atrás dele e o Ciro em coletiva no dia 5 de maio ele insistiu que está sim conversando com a União Brasil ele deu lá uma entrevista para a CNN que publicou o seguinte no seu Twitter o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes afirmou em entrevista coletiva nessa quinta que respeitará a chapa pura da União Brasil nessas eleições mas que tem conversado muito com o partido é claro, o Ciro quando vai dar uma entrevista não pode ficar falando de uma maneira assim indelicada em relação a um partido que legitimamente lança ali o nome do Bivar fala que vai ter chapa pura então o Ciro, já reparei, é muito cuidadoso para não ficar criando de certa forma algum tipo de saia justa para outros partidos ou até mesmo desrespeitar os movimentos de outros partidos agora a saída da União Brasil da terceira via foi um passo importante para esse possível apoio para o Ciro no futuro já que na terceira via o MDB e o PSDB eu falei disso aqui muitas e muitas vezes demonstrava maior resistência em apoiar o candidato do PDT no MDB o Ciro tem pessoas lá como Michel Temer, Eunice Oliveira, Romero Juca que não aceitariam fácil o partido apoiando o Ciro Gomes é claro que se isso acontecesse, essas figuras e outras mais não passariam nem perto do palanque do Ciro isso aí sem chance de acontecer então mesmo assim o Ciro teria dificuldades com o MDB apesar da Simone Tebet ter falado bem do Ciro recentemente o próprio Baleia Rossi disse que gostaria de incluir o Ciro Gomes nessa discussão mas a situação com o MDB era e continua sendo muito difícil para o Ciro no PSDB até que o Ciro tem, digamos assim menos inimigos do que no MDB mas também a situação não é fácil porque João Dória renunciou ao governo de São Paulo se apresenta como nome do partido que ele até venceu as prévias então é um direito dele mas ele insiste, não está disposto a abrir mão então de fato me parece que o Dória vai até o fim apesar de já ter um movimento grande dentro do partido inclusive de deputados federais querendo que o Dória abra mão da candidatura e certamente o próprio João Dória e Simone Tebet não ficaram nada satisfeitos com essa saída da União Brasil que insisto, era o maior partido do bloco tem o maior tempo de televisão muito dinheiro, palanques estaduais então é uma estrutura importante e a União Brasil, mesmo com toda essa força nesse bloco ficava meio que preso em relação aos interesses também dos outros agora o partido tem maior liberdade para fazer o que bem entender seja de fato ir com a chapa pura até o fim ou apoiar Ciro Gomes bom, e esse apoio que boa parte da militância do Ciro espera que aconteça não é algo tão simples, mas insisto esse afastamento da União Brasil da chamada terceira via é importante agora eu acho que a conversa com o Ciro pode tomar uma outra proporção e o Ciro ainda tem esperança de receber o apoio de quem? do PSD, de Kassab eu gravei um vídeo aqui em que no mesmo dia o Kassab fez fortes elogios a Ciro Gomes e ao Mar Nascimento, que é líder da União Brasil na Câmara dos Deputados também confirmou ali que sim, pode ser que o seu partido apoie Ciro nessas eleições em jogo nós temos o que? a vaga de vice do Ciro e palanques estaduais é isso que tem que ser lembrado sempre porque esses partidos eles podem sim apoiar o projeto Ciro Gomes deixando algumas divergências de lado mas não vamos nos enganar o interesse por trás aqui não é porque eles acharam o projeto do Ciro mais maravilhoso para o Brasil mas sim a posição do Ciro de estar melhor colocado então cria também uma expectativa de vitória de poder apoiar o candidato que pode vencer as eleições e claro quem sabe indicar o vice ou ter força ali em alguns estados em que por exemplo o PDT tendo candidato ao governo pode recuar tirar esse candidato para apoiar o nome do PSD ou da União Brasil isso tudo pode acontecer a gente tem que ficar bastante atento nessas movimentações daqui para frente eu ficarei e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal politizando valeu pessoal e até o próximo vídeo tchau tchau